Música 3, e o outro, repara aí, 2 minutos de relaxamento, valendo! Bom, tá vendo aqui na frente, o figueiro? Bora do nada! Exercício aqui de respiração de castor, e eles estão fazendo agora com a máscara, então a gente está adaptando o equipamento. Para um bom mergulho em apiné, você precisa de uma adaptação no seco, uma adaptação do equipamento na água. 3 e 2, 3 e 7. E agora um exercício de flutuabilidade com snorke, a maneira certa de flutuar com snorke. Calma aí, nós vamos com o equipamento para o par. Vamos lá! E aí, vamos lá! Beleza, vocês estão fazendo valsalva, beleza? Então valsalva é o mais fácil, mas também o mais perigoso. e agora um exercício de atividade, né? É muito fácil usar. Não era, o formato de missão não é de grande, entendeu? Olha lá, não abre muito. Isso, mais rápido, mais rápido, mais rápido! Bora, 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 acelera, 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 acelera. Segui 2.40 Alonga é só o mouro A galera vai ficar com o cabelo! Aí, agora sim! Aí! Foi feito! Vai! Vai! Ó, tem perna! Boa! Aí! Vai! Não precisa de exagero, mas tá bom! Um, vai um! Agora temos ao traço! Solta ela pelo nariz! Controla! Boca e nariz! Vai! Controla esse movimento! Daqui a pouco eu vou botar flash e armado! Olha a sequência, ó! Ele tá fazendo! Arma! Equalização! Tiro o snorkel! Trope de pato! Tá bom, velho! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Curumbá 4, para aqueles que estão se atapitando aqui, tem ali o pessoal já no canto treinando mais raso, eu vou colocar a boia aqui para manter 5 metros, 6 metros aqui, para a galera que está iniciando, os mais avançados eu vou jogar um pouquinho mais fundo daqui a pouco. Vamos lá, curso de pesca sub Curumbá 4. Taca para o nosso lado, pode olhar aí atrás se quiser ver, aí junta, junta, isso. Aqui ó, sorteio agora do boné, vamos ver quem vai levar o boné da fronteira sub. Aí, está aqui o prêmio, a galera está aí ó, a expectativa, dá para ver o nervosismo na cara deles, para poder receber esse prêmio aí, e agora vamos lá, o Rafael vai fazer o sorteio, prepara, vamos lá, os nomes estão aqui, vamos lá o nome, Alex, Alex, aê, o aniversariante, o que você tem para falar aí, aniversariante, fala aí, aniversariante, sem chorar, sem chorar. Muito obrigado a todos aqui, essa participação assim, aqui com a galera toda, com o grande Marcones, por ter ganhado os presentes do dia do meu aniversário e esse curso maravilhoso. Obrigado. Valeu, mano. Está quase limpinho aqui ó, o macete para vocês deixarem pouca espinha no peixe e tirar essa daqui ó. Olha, o macete já não vai mais ficar no peixe ó. Aí, aê, aê. Olha aí, cadê a espinha? Não tem espinha, agora que não tem medo. Só o ouro. Aí, pega aí João, o curso de pesca é assim ó, peixe. Comer o peixe ó, aê João, fora Alex. E aí ó. Aí ó, final na mão. Aí. Marconi, eu queria saber que isso aqui é a voz de experiência, onde que eu pego o peixe que tem essa carne aqui ó, é esse que eu preciso, é esse aqui que eu quero achar, entendeu? Tem outro ali também que a gente pegou e já tá no freezer, é dessa aqui que eu preciso, isso aqui é a voz de experiência, onde que eu acho desse para pescar? É, esse aí tá difícil, esse aí tá mais caro. Suário. Bora aí ó, pra dentro. Chama. 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 Que isso hein? Chama. Ô, grande Marconi, obrigado. Olha aqui, beleza. Chama. Chama, fundamental. Boa noite.